Bom dia, antes de mais, se calhar depois desta introdução, explicar que as outras coisas que estou a fazer Eu não tenho diretamente a ver com esta apresentação, porque eu não vi estas pequenas ideias que vos vou deixar aqui, não é mesmo a apresentação Além das coisas que foram ditas, eu estou neste momento a preparar uma biografia da Sofia de Nelbraina E é por isso que o José Eduardo Franco me desafiou para esta comunicação E é curioso, porque não combinámos, mas na verdade, eu também vos vou falar de política Espero que não fugam já todos, porque exatamente o papel, enfim, o cruzamento, digamos assim, das ideias da Sofia de Nelbraina e do padre Manuel Antunes Tem exatamente a ver com política, política e poesia Duas palavras que provavelmente não terão o mesmo entendimento, num sentido mais imediato, daquilo que eu vos vou tentar transmitir Mas por isso mesmo acho que pode ser muito interessante, aliás, enfim, permito, como jornalista que sou, digamos, a análise de que tanto o padre Manuel Antunes como a Sofia de Nelbraina são de uma atualidade extrema Quase que diria que temos urgência em ler, reler a Sofia e o padre Manuel Antunes, mas talvez o padre Manuel Antunes seja mais óbvio Conhece melhor essa sua faceta em relação a Sofia, possivelmente a maior parte das pessoas associará contos infantis Algumas pessoas associarão a poesia, poucas pessoas associarão a política Política no sentido grande do termo, no sentido verdadeiro, no sentido de necessidade da política, não é política no sentido dos partidos Embora Sofia também tivesse estado envolvida com o Partido Socialista durante muito pouco tempo Mas não vos vou fazer aqui um resumo da biografia, porque muito interessante isso pudesse ser Porque o meu objetivo é falar-vos estas duas pessoas, padre Manuel Antunes e Sofia, e onde é que eles se encontram Como digo, à partida não é óbvio, no entanto, o encontro eu diria que é quase total e absoluto Desde pequenos problemas, como o padre Manuel Antunes nasce em 1918 e Sofia nasce em 1919, portanto são exatamente do mesmo tempo, da mesma geração O padre Manuel Antunes morre 20 anos mais cedo do que Sofia Mas durante a vida de ambos cruzam-se por vários motivos Por um lado, Sofia é educada como católica, por parte, enfim, pela mãe, porque, pela mãe, no sentido, pelo lado da mãe, digamos assim, mesmo que o pai, norte Vindo, ele não, mas origem nórdica, portanto daí vem o nome Anderson, era protestante, portanto, portanto, não é portanto, mas podia ter sido, Sofia podia ter sido educada Enfim, nessa linha, digamos assim, mas evidentemente isso era muito comum em Portugal, portanto, a educação que lhe foi dada foi na linha da mãe, portanto, católica Isto para dizer que foi uma menina, uma criança, uma jovem, uma mulher, educada a ir à missa, a ouvir, a ler e a pensar, digamos assim, na linha do pensamento católico Portanto, aqui temos já um ponto em comum, evidente Mas há um, muito maior, que é da literatura ou da poesia O padre Manuel Antunes faz críticas literárias ao trabalho de Sofia Numa delas analisa, enfim, biologia, muito o trabalho dos textos que leu pela intensidade, pela unidade, pela concentração, pela perspectiva de poesia intemporal E portanto, aqui já estamos um bocadinho na ideia do político, no sentido da poesia ética Da poesia que passa uma moral Mas, depois, concentra-se especificamente em dois poemas que trago aqui, só pela curiosidade Um se chama o Poeta e outro se chama-se Os Poetas E digo apenas, não vou não roler o poema, mas digo duas ou três minutos Porque me parecem interessantes na perspectiva de como é que o padre Manuel Antunes via a poesia e como é que a Sofia via a poesia Os versos dizem, nos sangue, ou seja, podemos entendê-los como puros, isto os poetas Anunciadores do mundo, portanto, num certo sentido, aqueles que trazem a boa nova O poeta veio sem que outros ouvissem Portanto, talvez uma certa omnipresença E traz palavras que devoram o mundo, intemporais, divinas Portanto, há uma ligação, enfim, quase que direta, poderia dizer Entre a poesia da Sofia, aquilo que ela entende por poesia, portanto, nestas duas facetas E a forma como ela encara a religião e o divino Isto, era importante fazer esta pequena introdução Na medida em que é também interessante ver como a Sofia é crítica da Igreja Ou seja, sempre católica E isto vai de um pouco de encontro também ao que foi dito antes Relativamente ao padre Manuel Antunes No sentido em que o espírito crítico não desaparece Por estar nesse entendimento, digamos assim, nesse entendimento do que é ser católico A Sofia questiona, fala, por exemplo, critica, viatas de sacristia, as missas charcas E fala perante padres, amigos, como o padre Manuel Antunes e Frei Bento Domingos Portanto, é um assunto que ela, digamos, discute, analisa, enfim, conversa É mais esse o género, não era tanto o género de analisar É mais o género de conversar Isto traz-nos para uma outra questão Por um lado, a visão crítica Por outro lado, a visão Que no fundo está ligada, não é? A visão de que A poesia, a cultura São a ação Ou seja, têm um papel Têm um poder E nisso está perfeitamente em sintonia com o padre Manuel Antunes Que diz precisamente que a literatura é um poder Uma força social Já Sofia diz, no fundo, não exatamente com as mesmas palavras Mas no mesmo espírito, no mesmo objetivo Diz que a poesia é necessariamente política Portanto, aqui, o padre Manuel Antunes e Sofia estão em sintonia completa Na medida em que encaram a poesia como A poesia e a literatura, mas especificamente a poesia Como algo que pode convidar à ação Que pode, no fundo, mudar o mundo Que pode, no fundo, mudar o mundo Enfim, palavras, se calhar, um bocante mais corrinqueiras Que seriam, talvez, usadas hoje em dia E, ora, é aqui que entra Talvez estranhamente para alguns Mas, se pensarmos um pouco Provavelmente estamos todos de acordo É aqui que entra a política Porque a ação é a política E a política é a ação Por muito que, hoje, estejamos todos um bocado paralelos Sobre o que é a política Na base, na origem, no seu nascimento E naquilo que deve ser Não quer dizer que seja aquilo que é Mas naquilo que deve ser, a política, deve ser a ação Isso, depois, tem consequências, naturalmente Na vida dos dois Portanto, para o Renato, nos colocamos o Fico Como é sabido Teve intervenção política Foi questionada pelo PIB Nunca foi presa Em grande parte, devido ao seu estatuto social Mas, o marido foi preso Portanto, batalhou pela liberdade Portanto, teve um papel político ativo Não, portanto Repito mais uma vez Político não é necessariamente partidário Político no sentido lato E só faço esta ressalva Porque, hoje, quando se fala em política Há sempre um certo mal-estar E isso está a tornar-se extremamente perigoso Como vimos agora recentemente Com o que se está a passar no Brasil E faço aqui só um parênteses Para dar uma nota De uma outra frase de Sofia Que diz Não é possível amar o Criador Sem amar a Criação E isto fez-me pensar precisamente No que se está a passar no Brasil E que isto veio também por mim Isto é um parênteses Não está no meu artigo Propriamente Mas, vinhamos no caminho De Lisboa para cá A falar com um dos colegas Que vieram-me apresentar a conferência A falar sobre esta questão Do que se passa lá E É quase impossível Não estabelecer aqui uma relação Porque Acaba de ser eleito Uma pessoa no Brasil Que é um religioso ativo Mas que ao mesmo tempo Defende a violência Defende a discriminação Abertamente Não é? No fundo Absolutamente contra Esta frase de Sofia Que diz Que não é possível amar o Criador Sem amar a Criação E isto é importante Porque exatamente Nos remete para a questão A questão ética A questão De como Sofia Se valia Digamos assim E este Usar esta palavra Ela custa-me Porque Para a Sofia O uso da poesia Era uma coisa tão natural Que nem sequer Era uma questão De se valer A poesia Era a maneira dela De estar no mundo Aliás A propósito disso Eu queria-vos Ler apenas Um dos textos Uma coisa muito curta Só porque Acho que é importante Recordarmos Que tem a ver Exatamente com a definição Dela De poesia Em que diz A poesia Não me pede Pede propriamente Uma especialização Pois a sua arte É a arte do ser Também não é tempo Ou trabalho Que a poesia me pede Nem me pede Uma ciência Nem uma estética Nem uma teoria Pede-me antes A interesse do meu ser Uma consciência Mais funda Do que a minha inteligência Uma fidelidade Mais pura Do que aquela Que eu posso controlar Pede-me Uma intransigência Sem lacuna Pede-me Que viva atenta Como uma antena Pede-me Que viva sempre Que nunca durma Que nunca me esqueça Pede-me Uma obstinação Sem tréguas Densa E compacta E Nesta Segunda sequência Deste texto Surge Uma das frases Mais conhecidas Da Sofia Que é A poesia É a minha explicação Com o universo A minha convivência E com as coisas E a minha participação No real O meu encanto Com as vozes E as imagens E leio apenas este Exatamente Porque nos remete Para esta questão Da poesia Igual A real Ou seja Assim como Penso que em relação A política Há também Algum 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 E teria talvez Confusão Não sei se é Exatamente A palavra certa Mas Alguma confusão No sentido Que possivelmente Não estaremos Todos a falar Da mesma coisa Como usamos A palavra Política E no caso Da poesia Acontece Um pouco A mesma Coisa Temos tendência A associar Poesia A alguma coisa Idealista Intéria Até Que já é Um poeta Quando queremos Dizer que Alguém É muito Distraído Que não Está aí Para a realidade Ora Sofia E para Manuel Antunes Afinam exatamente O contrário A poesia É um reato É através Da poesia Que o homem Se pode Revelar Digamos assim Como ser Revelar No sentido De Se educar Como um ser Moral Não é moralista Moral Ou seja Um ser Que distingue Bem E o mal Um ser Que se comporta Enfim Num espírito De cidadania Isto também É muito interessante Porque tanto Padre Manuel Antunes Como Sofia Baseiam Grande parte Do seu trabalho Na oralidade Tanto Padre Manuel Antunes Como Sofia Crescem Digamos assim Intelectualmente Com Com a tradição Grega A tradição cultural Grega E essa tradição Homero Essa tradição É oral Não havia Obviamente A impressão De livros Como há agora Computadores Claro Nem pensar E portanto No fundo As histórias Passavam-se oralmente E as histórias Eram aquilo que criava Identidade E aquilo que ajudava Exatamente A criar também Uma perspectiva moral Sobre aquilo que nos rodeava As histórias Que nos contavam O bem E o mal Para simplificar naturalmente Esta questão Do bem Do mal E da moralidade Leva-nos A um dos textos Mais Enfim Mais Diretamente Relacionados Com a questão Da religião Que Sofia escreveu Que está Dentro do livro Os Contos Exemplares E que é O Jantar do Bispo O título já é Bastante Elucidativo Mas porquê não O livro Podia ser Podia não ser Mas no caso A Sofia É uma espécie De dica Que gosteis A escolher O que é O que ela escreve É o que é Não é preciso Estar Digamos assim A reinventar Ou estar ali Escrita Porque ela quer dizer Exatamente aquilo E não outra coisa Bom Isto era só um parênteses Então O Jantar do Bispo Que é É um conto Escrito Em 1968 Antes Ainda do fim Da ditadura E é um jantar Provavelmente Muitas pessoas Conhecem o texto Mas muito resumidamente Em que se junta Um bispo Um padre Um padre Um padre Que é o padre Marzi Um dono da casa Um Homem Apenas Homem Uma criança E Enfim De certa maneira Se vai desenrolando À volta De uma questão Moral Que é Precisamente Que tem a ver Com a necessidade Da igreja A ser restaurada Versus o fato De o dono da casa Portanto O senhor Importante E dinheirado Querer Ver-se livre Desse padre Varzim Que é um padre Que vem Chamar a atenção Para os problemas Dos pobres Dos pobres Pôr em causa O poder estabelecido E portanto No fundo Levanta aqui A questão De Digamos O dilema Ao padre Ao padre Varzim Que é Eu aceito O dinheiro Moral De gostar certo De gostar errado E questiona O funcionamento O funcionamento Da hierarquia Da igreja Naquele tempo Mas o mais curioso Talvez Que eu penso Que será desconhecido Da esmagadora maioria Até porque Tem a ver Com investigações Recentes É que O padre Varzim Existiu De facto E foi Perseguido Foi perseguido Pela PIDE E o bispo Porto É o bispo Que é retratado Também Aquele conto E teve que se exilar Precisamente Depois de ter Feito Enfim Críticas Ao estado social Do país E aos problemas Da pobreza Portanto Isto é tudo Para De alguma forma Nos encaminhar Para a ideia De que Poesia Não é Algo Etéio Só para as pessoas Muito distraídas Menos no caso Específico Que estamos aqui A ver Que é o caso Da Sofia Poesia Poesia É algo Que Nos deve alertar Para os problemas Que nos deve alertar Para a realidade Que nos deve Mais importante Que isto tudo Que nos deve Puxar Para a ação Isto Era Era assim Para Sofia Mas Também Para Padre Manuel Antunes Que entendia Que a verdade Está compreendida Na poesia E que a poesia Nos leva A um sentido A um sentido moral Digamos assim Estou quase A terminar O meu tempo Por isso Queria apenas Dar-vos mais Uma outra nota Deste Deste conto Em que a certa altura A pensarmos Sobre a maneira Como nos confrontamos Como reagimos Aos problemas Que nos rodeiam E eu termino Com também Uma das frases Com que termina Este conto Que é muito Irónica Porque Depois Das peripécias Relacionadas Com o tal Homem pobre Com o dono da casa Com outra figura Que no fundo Será Uma metáfora De Deus Uma de Deus Outro do Diabo Terminando Há uma referência Dita Por uma das criadas Que diz assim Nos tempos que correm Já não há Deus Nem Diabo Há só pobres E ricos E salve-se quem puder Agora digam-me Se não há aqui Uma atualidade Absolutamente extraordinária Era isto Muito obrigada